Na semana em que os deputados e senadores retornam do recesso parlamentar, o vice-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a articulação política e o relacionamento da presidenta Dilma Rousseff com o Congresso Nacional e governadores de Estado. A presidente Dilma tem feito um esforço extraordinário, tem praticado os melhores gestos. Você veja que ela reuniu governadores para revelar a função federativa dos próprios estados federados, a reunir lideranças da Câmara, do Senado. Tem feito um trabalho excepcional exatamente para manter uma tranquilidade institucional no nosso país. Ajudou a produzir os avanços sociais que o Brasil conhece, ajudou estados, municípios, teve uma atuação no governo federal e um relacionamento, embora muitas vezes se diga o contrário, um relacionamento muito fértil com o Congresso Nacional, com os governadores de Estado, de modo que nós temos governabilidade plena no país.